Oi, bom dia! É, a gente tá no quarto ainda, se enrolando, porque... O tempo tá meio feio aqui em Floripa, tá meio... Tá no ventinho, meio ventinho, e não tá com clima de praia. Então a gente tá aqui se enrolando pra ir buscar alimento, comer. Aí você assiste o último snap e pergunta, Bruno, o que é o ventinho, meio ventinho? Ah, não sei, tá? Não sei. Que nem sensação térmica, quem decide? Eu e o Victor Hugo viemos dar uma volta aqui em Floripa, e olha que coisa sensacional. Se não é um enorme de um post-it. Olha esse tênis, olha isso! Gente, acabei de tirar foto com uma menina, e daí agora que eu fui olhar o meu sorrisinho, eu tava com um puta de um verde no dente. Então desculpa aí, linda. Aliás, querida, você que tira essa foto, por favor, coloca ela na internet, me marca, só pra retwittar. E mostrar que momento lindo da minha vida. Bom, gente, estamos aqui fazendo turisminho, turisminho por Floripa. Já visitamos Jurereia Internacional, e agora a gente vai dar uma voltinha, né? Agora vamos dar uma pinta na lagoa, pena que tá frio, senão ia lá molhar a minha bundinha. Bom, se você é de Floripa e quer encontrar a gente, é fácil, é só procurar a gente por esse tênis. Procure uma luz, você vai encontrar. A história desse tênis é a seguinte, fomos comprar o tênis pra Vitor Hugo, pra mim e pra ele, na verdade, pra gente ir pra Europa, porque a gente vai andar muito. Aí Vitor Hugo me vem com esse post-it imenso. Quer dizer, quando a gente chegar na Torre Eiffel, Vitor Hugo possui o tênis, vou chamar toda a atenção pro tênis, vai apagar até a Torre Eiffel, em homenagem ao tênis. Esse tênis tem tanta cara de post-it que eu tenho medo de pegar uma caneta e escrever comprar pão e leite no tênis. Noé! Noé! Busca nós, Noé! Perro! Agora, melhor momento do dia, quando vamos sair para comer mais uma vez. Tô dançando, mas eu não largo a comida, aquela comida é mais importante. Mais bom, pra você, hein, Lian? Gente, só faltam 700 pessoas que estão desblocadas a chegar em 500 mil. Então corre lá, minha cara! Acho que vou virar um deixainha-feira. Tô, tem gente a�도... Obrigado.